Olá meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição aqui do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo, muita prestação de serviço para você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Mas para isso, claro, eu preciso da sua companhia pelos próximos minutos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto e o Expresso União já está no ar. É isso, meu povo. Já começo o Jornal de hoje fazendo aquele velho convite para você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente, a gente está sendo transmitido na nossa plataforma de vídeo lá na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para não ter perigo de você se perder no caminho. O primeiro deles, e o mais importante, é acessar e se inscrever no canal da Rede União, para depois você acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Mas para ser notificado, é importante que você se inscreva no nosso canal. Está vendo como é simples, como é muito fácil? Fica a dica para você de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora a gente vai atualizar os dados da pandemia aqui no país. As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde registraram 33.633 novos casos de Covid-19 em 24 horas. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 265 mortes por complicações associadas à doença nesse mesmo período. O Ministério da Saúde informou ainda que Goiás e Mato Grosso do Sul não atualizaram o número de óbitos nesse balanço. Com essas novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus soma 33.924.061 pessoas e o total de óbitos registrados desde o início da pandemia alcançou a casa de 679.275. E o Ministério da Saúde divulgou aquela previsão de chegada do primeiro lote de vacinas que serão utilizados para imunização contra a varíola dos macacos. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro lote, com 20 mil doses do imunizante contra a varíola dos macacos, deve chegar no final do mês de agosto. Já o segundo lote, com 30 mil doses, no começo de setembro. As vacinas foram encomendadas junto à Organização Pan-Americana de Saúde e à Organização Mundial de Saúde. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que há perspectiva de produzir a vacina aqui no Brasil. Segundo o ministro, o país tem dois grandes laboratórios, como Fiocruz e Butantan, que, se tiverem o banco de células, poderão produzir a vacina. Pelo cronograma, os profissionais de saúde que estão atendendo os pacientes com a varíola dos macacos devem ser o primeiro grupo a receber o imunizante. Na última segunda-feira, a pasta informou que o Brasil receberá o antiviral Tecovirimate para combater a varíola dos macacos. No primeiro lote, o governo brasileiro deve receber apenas 50 antivirais para tratar apenas pacientes graves. E o Ministério da Saúde informou que o Brasil não atingiu a meta de cobertura vacinal de 90% contra a gripe. Segundo a pasta, entre as 54 milhões e 700 mil pessoas que compõem os grupos prioritários, no caso, crianças, profissionais de saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores, somente 33 milhões e 500 mil foram imunizados, o que significa uma cobertura de 61,3%. Segundo dados do portal LocalizaSUS, 50 milhões e 600 mil doses foram aplicadas até o momento. A vacinação contra a gripe continua disponível para toda a população a partir de seis meses. Então, você aí de casa que está nos assistindo, procure o posto de saúde aí mais próximo da sua casa porque a vacinação contra a gripe é muito importante. E, gente, nesse mês de agosto, algumas campanhas serão realizadas para conscientizar a população em prol do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa campanha teve início lá em 2016 e ganha mais espaço para discussões no agosto. No Brasil, a cada hora, mais de 500 mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Os números são da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Instituto Data Folha, evidenciando a necessidade de se intensificar as ações em defesa da mulher. Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher que tem como objetivo intensificar a divulgação da lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Daciane Barreto, que é coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, detalha a importância da campanha. O agosto Lilás é exatamente para se celebrar, discutir a lei Maria da Penha, que este ano completa 16 anos, foi sancionada. Então, desde o de junho de 2018, a partir da inauguração da Casa da Mulher Brasileira aqui do Estado do Ceará, nós realizamos o agosto Lilás. Esse agosto Lilás, nós temos várias atividades. Claro que todos os dias e durante o ano inteiro, nós temos várias atividades, que é um dos nossos objetivos, é contribuir para a prevenção da violência contra nós mulheres. A coordenadora esclarece ainda quais as ações da Casa. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que reúne todos, todos os órgãos que enfrenta e atende mulheres em situação de violência. Então, nós temos a recepção, o psicossocial, onde a mulher que nos procura é escutada de forma humanizada, acolhida e todo esse atendimento é feito de forma individual. Então, as mulheres, a partir dessa escuta qualificada, ela é encaminhada para o local, o órgão, onde realmente ela vai ter o acesso de primeira entrada. Daciane Barreto fala em quais casos a mulher pode procurar a Casa da Mulher Brasileira e enfatiza como as pessoas podem fazer denúncias. Bom, então, as violências que estão dentro das diretrizes da Lei Maria da Penha, a violência moral, sexual, física, psicológica e patrimonial. Inclusive, a violência psicológica hoje entrou no Código Penal brasileiro, porque, inclusive, o agressor, ele pode ser sentenciado e pode cumprir prisão, pode ser detido, pode cumprir prisão a partir do crime de violência psicológica. Várias ferramentas, né, que as mulheres podem usar, nós temos o 180, né, que é um recurso muito importante, que foi em 2000 e 2010, se eu não me engano. Então, essa ferramenta do 180 é importante, inclusive, preserva o anonimato de quem está denunciando, porque necessariamente não precisa ser a mulher que está sofrendo a violência. Mas uma vizinha, um familiar, um amigo, um amigo pode fazer uso dessa ferramenta, como também pode vir aqui a Delegacia de Defesa da Mulher, dentro da Casa da Mulher Brasileira, denunciar essas agressões. E também pode recorrer ao 190, que é exatamente em caso de agressões, agressões físicas. E o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar hoje o Piso Salarial Nacional para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiros. A proposta foi aprovada no mês passado pelo Congresso e o governo tem sido pressionado pela Bancada da Saúde para que o Palácio do Planalto sancione o texto. Bolsonaro, porém, deve vetar o trecho que prevê o reajuste anual automático desse piso salarial. O projeto previa que o valor seria corrigido todos os anos pela inflação. medida pelo INPC. A proposta cria um piso mensal de R$ 4.750 para os enfermeiros. Técnicos em enfermagem devem receber 70% desse valor e auxiliares de enfermagem e parteiras, 50%. E, gente, o IBGE está firmando acordos com a ONU para recensear imigrantes e refugiados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística firmou dois acordos com agências da Organização das Nações Unidas para o recenseamento de refugiados e imigrantes no Censo de 2022. As parcerias foram firmadas com a Organização Internacional para Migrações e com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Os acordos envolvem todo o país, mas terão como foco principal Roraima, devido ao grande fluxo de imigrantes venezuelanos que entraram no Estado nos últimos anos. Entre os pontos das parcerias estão o planejamento das pesquisas domiciliares e as discussões acerca da análise dos resultados. Segundo o IBGE, os apoios da Acnur e da Organização Internacional para as Migrações permitirão a sensibilização dos refugiados e imigrantes quanto à importância de participar do Censo, o uso de recursos com experiência nesse tipo de trabalho e a facilitação do acesso dos recenseadores aos abrigos. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui a gente tem dois canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o ddd8598101-0984. Se não deu para anotar, é isso que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas ó, se você aí de casa prefere o e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, está aparecendo aqui na sua tela, jornalismo.com.br Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias como aquela que a gente fez ontem no posto de saúde, elogios, enfim, toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para uma breve pausa, mas fica aí que já já eu estou de volta com muito mais conteúdo para continuar deixando você super bem informado. Então sai daí, que já já eu estou voltando. Estamos de volta com o nosso Expresso. Ó, atenção você que utiliza os serviços do Instituto Nacional do Seguro Social. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que altera a análise do benefício do INSS. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que muda o modelo de análise de pedidos de benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com o texto, fica dispensada a passagem por exame da perícia médica federal para requerimento de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. O texto segue para a análise do Senado. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, um ato do Ministério do Trabalho e Previdência definirá as condições para a dispensa do exame, quando a concessão ou não do auxílio por incapacidade temporária estará sujeita apenas à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos. Esse modelo foi utilizado nos anos de 2020 e 2021, devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. Segundo o governo federal, o objetivo da MP é reduzir o prazo de espera do agendamento do Serviço de Perícia Médica Federal, que atualmente leva em média 60 dias e conta com 738 mil pedidos pendentes. E em meio aos impactos da guerra na Ucrânia e de uma possível recessão nos Estados Unidos, que podem ter impacto sobre a economia global, o Banco Central continuou a apertar os cintos na política monetária. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic, que são os juros básicos da economia, de 13,25% para 13,75% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Ó, gente, a taxa está no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Esse foi o 12º reajuste consecutivo na taxa Selic. O Banco Central manteve o ritmo de aperto monetário, como eu falei, e assim como na última reunião, a taxa foi elevada em meio ponto. E a Câmara aprovou o texto que altera análises e regras para os benefícios do INSS. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira, com mudanças, uma medida provisória que promove série de mudanças em análises e regras para a concessão de benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Um dos pontos prevê a possibilidade de dispensa de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à capacidade laboral para pedido do auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária. Neste caso, a concessão do benefício poderá ser feita por meio de análise documental, como atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS, segundo o texto. A intenção do governo com as medidas é reduzir a fila do INSS e racionalizar o fluxo de recursos administrativos da Previdência Social, é o que informou o Executivo. O texto ainda permite que a avaliação de pessoas que estejam recebendo auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, além de pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, possa ser feito de forma remota ou por análise documental. O texto institui que o segurado do auxílio-acidente passará a estar sujeito a revisões periódicas para a verificação da sua condição. Isso porque, segundo o governo federal, a evolução da medicina tem mostrado que, cada vez mais, lesões que se reputam definitiva acabam no futuro sendo objeto de recuperação. Quanto ao benefício de prestação continuada, o texto aprovado pelo plenário permite que o INSS possa celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do serviço social da autarquia. A oposição criticou a medida e avaliou que esta permissão pode acarretar em uma terceirização dos serviços. O texto também estabelece mais regras sobre o auxílio-inclusão. Estabelece que, ao pedir esse auxílio, o beneficiário autorizará a suspensão do BPC. O texto aprovado pelos deputados federais ainda trata de medidas relativas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social e estímulos para a realização de mais perícias em unidades de atendimento. E técnicos das Forças Armadas foram ao Tribunal Superior Eleitoral, nesta quarta-feira, em Brasília, para inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eletrônicos de votação. A inspeção desses códigos-fonte das eleições por integrantes das Forças Armadas ocorre após o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ter enviado, na segunda-feira, dia primeiro, um ofício ao TSE pedindo acesso, abre aspas, urgentíssimo, fecha aspas, aos dados. Em resposta, o TSE informou que o acesso a todos esses códigos utilizados nas eleições de 2022 estão disponíveis desde outubro do ano passado para as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, incluindo as Forças Armadas. Segundo o órgão, a inspeção já foi realizada, por exemplo, pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério Público Federal e pelo Senado. E a Polícia Federal já marcou para realizar o procedimento entre os dias 22 e 28 desse mês. E uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados contra acusados de furto de cargas. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem hoje sete mandados de prisão preventiva contra acusados de furto qualificado de cargas. A terceira fase da operação resina também inclui 27 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades do Rio, Duque de Caxias, Piraí, Mesquita e Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, além de São Paulo e as cidades paulistas de Piracicaba, Ribeirão Pires e Guarulhos. Segundo a Polícia Civil, o esquema envolvia o furto de caminhões com materiais como aço, ferro e resina, com a ajuda de funcionários de transportadoras, em geral motoristas. Posteriormente, a carga desviada era distribuída para receptadores e revendida. O esquema envolvia ainda o registro de ocorrências dos falsos furtos em delegacias, com a participação de policiais civis. Pelo menos dois policiais de São Paulo foram afastados e denunciados à justiça. Estima-se que os materiais furtados tenham valor superior a R$ 1,16 milhão. Os alvos da ação de hoje são quatro empresários que agiam como intermediários e receptadores e três proprietários de caminhões, que usavam os veículos para transportar as cargas furtadas. Outras 14 pessoas foram denunciadas sob a acusação de participação no esquema, inclusive os dois policiais. Os nomes dos envolvidos no caso ainda não foram divulgados. E a partir de hoje, a cidade de São Paulo passa a contar com o sinal de telefonia 5G. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a ativação do sinal ocorreu devido ao número expressivo de pedidos para a instalação de antenas de 5G, o que superou o previsto no edital que autorizou o uso da nova tecnologia. A estimativa é que a cobertura do sinal 5G deve atingir, nesse primeiro momento, 25% da área urbana de São Paulo. A velocidade do 5G pode chegar a ser até 20 vezes maior do que a do 4G, que é a velocidade atual utilizada pela maioria dos telefones. A ativação da tecnologia em São Paulo ocorre após a sua chegada nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. E começa na próxima semana o pagamento do auxílio para os caminhoneiros. O prazo para o pagamento do benefício termina no último dia do ano, 31 de dezembro. Foi publicada numa edição especial do Diário Oficial da União na noite da última terça, que a partir da próxima terça-feira, dia 9, começam a ser pagos os benefícios emergenciais concedidos a caminhoneiros. A portaria interministerial regulamenta a medida voltada a transportadores autônomos de carga. O prazo para pagamento do benefício vai até 31 de dezembro deste ano e será pago em seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000,00, observado o limite global de recursos de R$ 5,4 bilhões, conforme informa o Ministério do Trabalho e Previdência, que é o órgão gestor do benefício. O auxílio tem por objetivo a ajudar os transportadores autônomos de carga a enfrentar o estado de emergência que decorre da alta dos preços de combustíveis e derivados. No dia 9 de agosto, serão pagas a primeira e a segunda parcela referentes aos meses de julho e agosto. O terceiro lote deverá estar disponível no dia 24 de setembro e as demais parcelas nos dias 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. Aqueles que estiverem com a situação cadastral pendente ou suspensa podem regularizar o registro na ANTT para se habilitarem. Ainda falando em economia, mais de 5 milhões de famílias vão receber o auxílio gás no mês de agosto. A Caixa Econômica Federal anunciou na última terça-feira que cerca de 5,6 milhões de famílias receberão R$ 110,00 de auxílio gás em agosto. Até dezembro, o benefício terá o valor dobrado por causa da emenda constitucional que elevou benefícios sociais. O pagamento ocorrerá de 9 a 22 de agosto, com base no dígito final do NIS. As datas são as mesmas das parcelas do Auxílio Brasil, que teve o calendário de pagamento deste mês antecipado. Tradicionalmente, os dois benefícios são pagos nos últimos 10 dias úteis do mês, sendo que o auxílio gás é bimestral, pago a cada dois meses. Originalmente, a parcela de agosto seria paga entre os dias 18 e 31, mas foi antecipada. Com a emenda constitucional que elevou benefícios sociais, o auxílio gás teve o valor dobrado equivalendo a 100% do valor médio do botijão de 13 kg, nas parcelas de agosto, outubro e dezembro. Em 2023, o benefício voltará a valer a metade do preço. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,6 milhões de famílias até o fim de 2026, com pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 kg a cada dois meses. Para este ano, o auxílio gás tinha um orçamento de R$ 1,9 bilhão, mas a verba subiu para R$ 2,95 bilhões. Só poderá fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tenha pelo menos um membro da família que receba o BPC. A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. O auxílio gás é pago com os mesmos cartões e as mesmas senhas do Auxílio Brasil, podendo ser sacado em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes bancários CaixaQui. O benefício também pode ser depositado nas contas poupanças digitais, criadas para o pagamento do auxílio emergencial em 2020 e movimentado por meio do aplicativo CaixaTem. E o Ministério da Educação prorrogou por mais um dia as inscrições para o programa Universidade para Todos deste segundo semestre que são previstas para serem finalizadas hoje, que eram previstas no caso. Com isso, os estudantes interessados nas bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior têm agora até amanhã, dia 5, para acessar o site do ProUni e se inscrever no programa. A medida foi adotada porque o site do programa apresentou problemas de instabilidade nos últimos dias. O resultado com a lista dos candidatos pré-selecionados vai ser disponibilizado no site do programa e será constituído de duas chamadas, previstas para o dia 8 de agosto e para o dia 22 de agosto. E, gente, você sabe que a carga tributária aqui do nosso país é altíssima e que o brasileiro paga muito imposto e que, muitas vezes, a gente não vê esse dinheiro aí tendo retorno para a população. Agora, de acordo com o Decreto nº 11.158, os produtos fabricados no país serão redução no IPI. A medida traz também a redução adicional no imposto para automóveis. Um decreto publicado pelo governo federal em julho de nº 11.158 estabelece os itens fabricados no Brasil para os quais será válida a redução de 35% no imposto sobre produtos industrializados. O IPI é o imposto federal que incide sobre cerca de 4 mil itens nacionais e importados que passaram por algum processo de industrialização. Esse imposto pode ser usado para fomentar um setor econômico por meio de isenção ou redução das alíquotas para que mais produtos produzidos pelo setor sejam vendidos. José Leito Santos, consultor tributário, esclarece quais os impactos dessa redução. O principal impacto da desoneração do IPI está no aumento de vendas, na medida em que haverá uma redução de preço ao consome do final. Daí, em razão dessa diminuição do preço e aumento nas vendas, as empresas terão mais caixa, que poderão investir nas suas empresas ou na contratação de mais pessoas. No entanto, o decreto excluiu da lista os principais produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. O consultor tributário explica o motivo. A exclusão de vários produtos da Zona Franca de Manaus tem por finalidade proteger aquela área de incentivos fiscais, na medida em que, se eu desonero os produtos da Zona Franca e possibilito a empresas do eixo Sudeste ou Sul ter a mesma tributação na Zona Franca de Manaus, essa zona vai sofrer com o deslocamento de empresas que lá hoje estão instaladas, gerando desempregos e problemas, graves problemas sociais. José Leito Santos conta como o país pode recuperar esses impostos no futuro, além de detalhar quais produtos poderão passar por reajustes. Como a desoneração aumenta os gastos públicos, em razão dessa concessão, na diminuição da tributação, é preciso saber que provavelmente haverá uma recuperação de parte dessa desoneração em razão do aumento de vendas e da tributação de outros impostos, como o PIS, COFIS e ICMS, que estarão vinculados a esse aumento de venda. A redução da lei de IPI contempla mais de 4 mil produtos, com destaques para automóveis, calçados, eletroeletrônicos, celulares e outros bens de consumo. É isso, gente! O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quinta-feira, um excelente finalzinho de semana. Amanhã, estou te esperando no mesmo horário de sempre, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho